Esse é o problema do abacaxi baiano, que ele estala o fundo, mas o resto, olha, olha que fruto comprido, coisa linda. Essa parte aqui tá com uma adubação granulada e várias foliares, ali na frente tá sem nada de granulado, só foliares. E graças a Deus não perdeu pra de cá não, nossa fruta é muito boa. Fala galerinha do Tob, tudo bem com vocês? Aí galera, tô na minha lavoura baiana, olha só que coisa linda. Já tô na semana do Natal, hoje é dia 19, meu abacaxi baiano praticamente tá tudo na lavourinha, não tirei quase nada. Graças a Deus, esses últimos dias o abacaxi deu uma valorizada boa, graças a Deus, é sua benção. Muitas pessoas aí ficam julgando eu, porque eu não fiz adubar a lavoura de começo minha, não fiz muita adubação, até porque eu tava querendo tardar ela, eu não queria que saísse o abacaxi na semana do abacaxi de tempo. Esse abacaxi vai tardar um cadinho, a maioria vai passar da semana do Natal e alguns eu vou tirar essa semana, que já seria semana do Natal, já tem alguns maduros, eu já fiz uma catada, tirei alguns perdidos pelo meio. Olha o tipo de cabeça de gato, olha só as frutinhas. Graças a Deus, não é aquelas frutas exageradas não, mas tá dentro da média. Olha aí, olha esse cabecinho de gato, tá tudo tapadinho, graças a Deus. Aqui é o morro, o morro aqui deu umas frutinhas mais finas, elas estão compridas, mas estão finas. Aqui pra baixada já tá melhor a frutinha, olha só. Olha que coisa linda as frutinhas. O abacaxi baiano é diferenciado, galera. O abacaxi baiano é muito bom, muito bom. Olha só, é mudo com vontade, dá muita mudo, graças a Deus. Olha só essas frutas. É muito abacaxi, muito abacaxi pra tirar. Essa lavoura aqui é uma lavoura que eu não tava acreditando tanto, porque eu plantei essa lavoura aqui quase no mês de agosto do ano passado, né. Então essa lavoura sentiu muito logo assim que eu plantei, tava em uma época de seca. Os pés começaram morrendo, sentiu bastante, teve vários ataques nessa lavoura. Deu tipo uma lagarta no pé do abacaxi e foi danificando o pé. Essa lavoura aqui sofreu cinco ataques e nesses ataques eu sempre tava tratando. Às vezes passava um bocadinho da época de tratar, mas eu fazia o controle. Graças a Deus eu perdi poucos pés. Olha só, olha o tamanho desse abacaxi. Olha que coisa linda. Olha que fruta linda. Você tá doido. Olha aí. Só tem abacaxi comprido. A maioria aqui é tipo 10. Olha só, esse pão de abacaxi. Graças a Deus. Maduro assim tem pouquinho, pouquinho. Mas a maioria tá querendo pintar. Essa semana eu já vou tirar esse aqui, ó. Essa semana do Natal. Eu já vou tirar esse... Esse tom querendo pintar, ó. Tá de vezão. Olha só. Olha o cabeção de abacaxi. Olha o tamanho desse abacaxi. Vai ter pena até estragar muito pra vocês verem o tamanho da fruta. Olha. Olha que fruta comprida. Muito graúda. Olha o outro aqui. Olha que fruta de abacaxi. Olha só. Só bichão comprido. Não tá aqui no abacaxi grossom não, mas tá na média. Porque é uma lavoura plantada fora de safra. Graças a Deus gostei. Gostei. Primeira vez que eu fiz pranque de lavoura fora de safra. E graças a Deus foi muito bom o resultado. Tô bem satisfeito mesmo. Graças a Deus. Bom demais, bom demais. É sua benção. A lavoura praticamente tá quase fechadinha. Não tirei quase nada até agora aqui. Tirei um pouquinho de abacaxi semana passada. Aí essa semana eu vou tirar mais um pouquinho. Mas a maioria é pra começo de ano. A maioria das frutas aqui. Tem algumas frutinhas que saiu depois. Essa aqui eu induzi. Eu achei que nem ia apontar elas. Eu nem tratei. Essa aqui tá sem tratar. Eu não tratei nada. Essa aqui já deu fraquinho demais. Olha só. Eu também não fiz mais adubação. Essa parte aqui tá com uma adubação granulada e várias foliares. Ali na frente tá sem nada de granulado. Só foliares. E graças a Deus não perdeu pra de cá não. Nossa, a fruta é muito boa. Olha só. A maioria do abacaxi é comprido, ó. Você vê só. Um abacaxi baiano. A muda baiana. Plantada fora de época. Tarde pra caramba. Dá uma fruta excelente dessa. Vai entender? A variedade é boa, é boa. A gente tem que mexer com variedade boa. Porque a gente mexe aqui na região nossa. É o pérola comum. Daqui do Rio de Janeiro. E plantando fora de época. Não dá um abacaxi comprido assim, bonito assim. Já o baiano dá fácil. Com pouco vestido, me dá fruta boa. Graças a Deus. E tô muito satisfeito com o resultado. Quero agradecer também a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Valeu, galera. Vocês sempre apoiam aí. Dá um likezinho. Pode compartilhar. Essa aqui é a lavoura mais barata que eu fiz até hoje, galera. Olha só. Graças a Deus. E tá praticamente areadinho. Tem alguns matinhos, mas é pouco. E tem muita fruta pra tirar. Olha só o tanto de muda que tem aqui. Ó. Três. Mais três. Seis. Nove. Dez. Onze. Doze mudinhos. Doze muda. Cada mudinha dessa é vinte e cinco centavos. Por baixo hoje é vinte e cinco centavos um mudinho dessa aí. Se tiver dez, vai dar dois e cinquenta. Só uma cachola dessa aqui. Vai dar mais. A maioria aqui é três reais. Hoje um pé de abacaxi desse aqui tá saindo na faixa. De sete reais com abacaxi e tudo. Mudo e tudo. Eu vou até tirar um abacaxizinho pra vocês verem a qualidade da fruta. Olha o padrão dessa fruta aqui. Olha que coisa linda. O problema dele é que ele costuma estalar o fundo. Ó. Esse é o problema do abacaxi baiano. Que ele estala o fundo. Mas o resto, ó. Olha. Olha que fruta comprida. Coisa linda. Vou tirar esse papel aqui pra vocês verem direito. Olha aí. Olha o baiano plantado fora de época. Só sucesso. Só sucesso. Variedade top. Top. E deu massa ainda, galera. Deu massa amarela. Graças a Deus. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.